Folhas longas, tubulares e macias, rica em vitamina A e C, a cebolinha é uma das hortaliças mais cultivadas no Brasil. Ela recebeu esse nome por ter um sabor muito parecido ao da cebola e é muito utilizada como tempero verde. A funcionária pública aposentada, Neire Oliveira de Ubelândia, não fica sem. No quintal da casa tem três variedades. Tem uma que a raiz é menorzinha, ela é mais macia e a outra raiz é maior e ela é mais longa a folha. Mas todas têm o mesmo gosto, a mesma utilidade que você pode colocar em todos os pratos. Além de cebolinha, ela tem pé de mamão, pimenta, goiaba, limão e até uma jabuticabeira. Os cuidados com as plantas exigem pelo menos 30 minutos por dia, mas tudo não passa de uma verdadeira terapia. Mas será que é preciso ter mão boa para cuidar das plantas? Neire já mudou de casa várias vezes e por onde vai, leva a cebolinha. Com tantos anos de experiência, sabe exatamente o que fazer para manter a produtividade. Você vai cuidando, você vai colocando ali uma terra, um esterco, até aquilo que sobra, por exemplo, da sua cozinha. Houve uma época que eu morava em uma casa menor, eu triturava, eu triturava sobras de verduras, de coisas, para colocar, para fazer desterco, para colocar nas plantas. Nós viemos até um viveiro aqui no bairro Saraiva, encontrar o professor da Universidade Federal de Berlândia, engenheiro agrônomo José Magno, que vai nos acompanhar nessa reportagem e explicar mais sobre a cebolinha. É a queridinha da dona de casa? Sim, provavelmente junto com alface, salsinha, seja a hortaliça mais plantada em pequenos espaços, por isso que a gente chama também de olericultura urbana, a produção dentro das cidades. Ou em pequenos espaços mesmo, por exemplo, sítios, chacras, etc. Sem dúvida deve estar junto, se não há mais, mas uma das mais plantadas, sem dúvida. Entre adquirir a semente ou muda, o professor prefere a segunda opção. É menos um trabalho, vamos dizer assim. E hoje tem segmentos como essa empresa onde nós estamos, segmentos em que se vende a muda pronta para a pessoa plantar, seja em casa, em qualquer lugar, num vaso, num canteiro, em qualquer lugar. Então essa é uma muda pronta para o dono de casa ou a dona de casa já plantar e ter a sua produção. A etapa entre a semente e isso aqui demora três semanas, às vezes um mês, a depender da hortaliça. E nesse período não há necessidade da pessoa se preocupar com ele. Então hoje a gente recomenda, na medida do possível, já adquirir essa muda que é bem produzida, saudável, uniforme. Isso é uma etapa a menos dentro de casa ou no pequeno espaço onde vai ser produzido. E para receber a muda, o solo precisa estar preparado. O solo que vai aqui num vaso como esse, bom, terra é uma boa opção sempre, né? Uma terra, a gente brinca, fala uma terra de barranco, por exemplo. Mas hoje é possível você comprar essa terra em empresas que vendem produtos hortícolas, né? Para jardinagem, para produção de hortaliças, etc. E alguma fonte de adubação orgânica. É muito importante para a hortaliça a parte orgânica. E aí nós temos fontes de adubo orgânico. Tem desde o esterco de gado curtido até o humus, que é um adubo orgânico mais nobre. Cama de frango, também curtida, né? Então isso também está hoje disponível para as pessoas em empresas, né? Especializadas em produtos hortícolos. Adubo químico, poder pode, não há problema, mas eu acho que não é necessário para essas hortaliças de menor exigência nutricional, como é o caso da cebolinha. Bom, aqui, olha, nós estamos vendo um exemplo típico do que pode ser, do que é a produção de hortaliça em pequeno espaço. Repare que é um recipiente que seria provavelmente descartado, né? E ele está hoje com substrato, terra, adubação orgânica. Então o que a Daniela está fazendo, ela acabou de transplantar com o cuidado de o transplantio ser na altura da muda. Não tampar essa parte basal da muda, porque provavelmente pode acontecer uma podridão. Então ter o cuidado de transplantar, no máximo, um pouquinho depois da altura aqui do substrato, né? A quantidade de água e luz são outros cuidados importantes para garantir um bom desenvolvimento da cebolinha. Essas hortaliças são normalmente bem exigentes em água. Luz, no sistema, nesse tipo de produção, em pequeno espaço, recomenda-se pelo menos um local que a pessoa observe, por exemplo, uma varanda de um apartamento, né? Que é um apartamento geralmente de lugar fechado, né? Que tenha pelo menos quatro, seis horas de luz por dia. Quanto mais, melhor. Água irrigar todo dia, mas com um pouco de cuidado. A gente sempre fala que é um bom senso de quem vai irrigar. Em dias mais quentes, irrigar pela manhã ou no final do dia. E às vezes até nos dois momentos. E sempre é um bom senso de não ter água demais, mas também não ter água de menos. Isso a pessoa naturalmente vai observando, não tem aquela sensação de um encharcamento muito grande. E quando aparecer doenças e pragas, o recomendado é não usar os defensivos químicos. Hoje, é possível encontrar defensivos alternativos à base de extrato de plantas, óleos essenciais. E isso é permitido no sistema orgânico e, obviamente, são produtos praticamente sem toxicidade nenhuma. Então, dá pra se usar em pequenos espaços no sistema urbano. Eu recomendo que a pessoa sempre tenha um controle preventivo. Como hoje temos esses produtos prontos pra uso, aplica uma vez por semana. Porque, às vezes, muitas vezes, as pessoas esperam que o inseto apareça em grande quantidade. Provavelmente, numa situação como essa, esses produtos alternativos não irão funcionar muito bem. E aquela história de ter mão boa para cuidar das plantas, será que é verdade? Que não existe essa questão de mão boa. O cuidado, a atenção e a preparação de onde você vai plantar, a quantidade de água que você vai colocar, enfim. É o cuidado. A planta precisa realmente daquele cuidado, daquela atenção, do amor em relação à planta mesmo. A planta precisa de água que você vai plantar, enfim.